Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo de doçura. Hoje é rapidinho, nós vamos fazer esses ovinhos que são muito lindos e estão fazendo um super sucesso para essa Páscoa com os docinhos em neon. Vou fazer uma massa de 4 leites, os ingredientes são 2 colheres de sopa de leite em pó, 100 ml de leite de coco, 395 gramas de leite condensado e 200 gramas de creme de leite. Mistura bem todos os ingredientes e cozinha mexendo o tempo todo, raspando bem no fundo e nas laterais da panela até chegar no ponto de enrolar. Eu passo no fogo alto e eu nunca uso manteiga nem nos meus doces nem nos meus recheios, porque a gente usa o creme de leite, então não tem necessidade. Mas como eu falo sempre para vocês, se você tem costume de usar, pode usar também, fica à vontade, né? E aí vai começar a ferver, vai começar a borbulhar, começa a desprender de levezinho e aí ele solta totalmente, olha só, ele solta tanto no fundo quanto nas laterais da panela, se você virar assim ele vai tombar. Se você passar a espátula no meio, ele demora, ele forma esse caminho e demora para se juntar. Se ele juntar logo, não está no ponto ainda, aí cozinha mais tempo. Mas olha como ele se desprende totalmente. Esse é o nosso ponto e aí é só deixar descansar. Uma pausinha para o nosso recadinho. Preparei uma apostila com 40 sabores de recheio, gente, 40 recheios super fáceis de fazer, que servem para ovos de páscoa, trufas, cones, bombons, docinhos, docinhos de festa, brigadeiro de colher, corações recheados, barras recheadas e muito mais. São 40 recheios por apenas 10 reais. A apostila é digital em PDF com as receitas escritas, tá gente? Então se você gosta de receitinha escrita, já me chama no WhatsApp. Meu número é 45, que eu sou aqui do Paraná, 99807-3581. Vai estar aqui embaixo na descrição esse número. Então se você quiser adquirir a apostila, me chama, tá? Se você ficou com dúvidas de alguma receita, deixa nos comentários, senão eu não consigo acompanhar todo mundo, tá bom? Vou deixar então aqui embaixo na descrição para ficar fácil de vocês pegarem o número. Vocês vão falar comigo mesmo, sou eu pessoalmente que respondo todas as mensagens, tá? Não tem ninguém que responde por mim, então você vai falar diretamente comigo. Como se isso fosse uma grande coisa, né? Mas enfim, são muito boas as receitas e todas as receitas super fáceis e por apenas 10 reais, então eu acho que vale muito a pena porque você vai usar essas receitas o ano inteiro aí, porque servem para vários doces diferentes, tá bom? Então me chama lá se você ficou interessado e agora vamos continuar com a nossa receita porque eu já enrolei demais, né? Para bolear eu faço uma misturinha de leite em pó com esses pós neons Glitz. Glitz é uma linha da Fabi, tá gente? É maravilhoso esses pozinhos. Eu coloquei uma colher de sopa de leite em pó e vou acrescentando o pozinho do corante para ficar numa cor aí bem bacana. E olha como fica lindo e aí deixa o docinho bem aveludado. E aí é só enrolar o docinho de forma tradicional e passar nessa misturinha que deixa o nosso doce bem bonito. Hoje a gente vai usar nos ovinhos, mas você pode vender essa versão de docinhos para festa também ou em caixinhas de presente fica muito lindo. Vou fazer também aqui com o verde. dá para fazer em várias cores, esses pozinhos têm várias cores diferentes, são muito lindos. E também dá para usar no chocolate, vale muito a pena comprar eles, gente. Olha só essas cores que maravilhosas. A forminha que eu vou usar essa é da marca Porto Formas, ela é uma placa de ovinhos de aplique. E aí a gente coloca o docinho lá, dá uma apertadinha para ficar retinho atrás e completa com chocolate, facinho assim mesmo. Esses ovinhos com docinhos estão fazendo muito sucesso e fica muito gostosinho. Fica um ovinho trufado, né? Mas um trufado diferente. Leva na geladeira e desenforma e já tá prontinho. Olha só como fica. eu sou apaixonada nesses ovos, gente. Era isso que eu tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado da validade de três dias. E um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!